Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem, consciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida aqui foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante pra contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina... Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Mas vocês falaram que era pra escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. O que eu tenho? Os meus braços e a minha boca. Esse é o corpo que eu tenho pra você. Porque eu te quero. E isso é algo extremamente simples. Se for ver bem... Tudo que o homem junta na vida, cabe em quatro caixinhas de papelão, velho. Não dá dois mil conto e não topa tudo. Não tem dinheiro. Eu não assinei sua carteira. Se quiser reclamar, vai. Pega suas coisas. Vai, mas não volta. Pela primeira vez, parei pra ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo. Apenas, parei para ver se... Apenas, parece que não tem 2 anos. O seu perfeita de sabe. É um perfeita de que eu não passe. Obrigado.